Responda rápido. Quanto é 3% de 33? Opção A, 9,9%, B, 33%, C, 99% ou D, 0,33%? E aí? Escreva aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. Responda rápido. Quanto é 3% de 33? Opção A, 9,9%, B, 33%, C, 99% ou D, 0,33%? E aí? Escreva aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite. Responda rápido. Quanto é 3% de 33? Opção A, 9,9%, B, 33%, C, 99% ou D, 0,33%. E aí? Escreva aqui nos comentários e deixe aqui o seu palpite.